O protetor contém filtros químicos e físicos na sua composição. Ele forma uma espécie de capa protetora, filtrando e assim reduzindo os efeitos nocivos dos raios ultravioletas. O UVA, na verdade, é uma faixa de comprimento de onda, então, da ultravioleta, que tem uma característica. Ele pode dar câncer de pele, mas a característica maior dele é de envelhecimento. E o UVB, ele também faz as duas coisas, mas tem por característica maior o câncer de pele. O tema está longe do consenso. Alguns especialistas indicam que o FPS mínimo é o 15, outros o 30. Também não é unânime a definição do grau de proteção de cada FPS. A pesquisa de mestrado da dermatologista Clarissa Hohmann está reunindo as conclusões de estudos em todo o mundo. O filtro solar, ele nunca protege 100%. Do 30 para 60 não dobra o fator de proteção, aumentaria um pouco, pouca coisa de percentual. Então, as pessoas têm a ideia de quanto maior o fator de proteção, está tudo tranquilo. O fator de proteção sem, ah, eu estaria 100% protegido, não é assim que funciona. Também é preciso respeitar a limitação do efeito químico do protetor. Os dermatologistas indicam repassar o produto a cada duas horas. Quem consegue? Isso é o ideal, né? Mas realmente eu concordo que é muito difícil. Se as pessoas conseguirem aplicar no início da manhã e no início da tarde, já é uma coisa fantástica. Que tal intensificar a proteção pela tecnologia? Na verdade, a nanotecnologia. Os laboratórios de química e de farmácia da URGS desenvolveram uma técnica na escala nano, que concentra em uma partícula propriedades que estão separadas em filtros químicos e físicos em outros protetores. Ela se caracteriza por ser um conjunto de substâncias nano-organizado, que tem uma atividade para absorver luz e para espalhar e refletir luz. Então, ela ao mesmo tempo absorve e reflete. Mas não é só o valor da patente científica. O protetor solar gaúcho, financiado pela FINEP e um grande laboratório, tem vantagens com essa nanopartícula. Ela fica como um reservatório dos filtros químicos nas camadas bem superiores. E é onde tem que agir um fotoprotetor. Porque aí nós temos uma diminuição da penetração dos raios na pele, diminuição dos males que isso poderia ocasionar. Os pesquisadores com isso conseguiram também uma maior fixação e resistência à água. E, acima de tudo, o protetor é biodegradável, se reciclando naturalmente no ambiente. Inovação saída da universidade. É trabalhar com um grupo de estudantes dentro de um laboratório que produz conhecimento e que também é capaz de buscar soluções para os problemas da sociedade. Então, nós temos essa parceria Universidade-Empresa, de forma a conseguir levar os nossos conhecimentos de forma aplicada para uma solução que é uma demanda da sociedade. A demanda é por saúde, mas o hábito é cultura dos brasileiros lotarem a praia bem no horário de maior incidência dos raios ultravioletas, entre as 10 da manhã e as 4 da tarde. A saída é muito filtro solar e também filtros físicos. Boné, guarda-sol, uma roupa adequada com, de preferência, camisetas, bermudas, enfim. O importante é proteger. Porque a água da piscina, do mar, a areia e até a neve refletem muito a luz do sol e também nos enviam a radiação ultravioleta em dias de sol e de nuvens. Quando nós temos nebulosidade, a radiação incide nessas nuvens, parte dessa radiação volta para a atmosfera, mas parte dessa radiação consegue romper as nuvens e chegar até a superfície. E sempre a escolha do óculos de sol deve ter a proteção UVA e UVB. Óculos de má qualidade podem contribuir para a catarata precoce. Quando escurece o ambiente, vocês vão ver que a pupila aumenta. Quando clareia o ambiente, a pupila fica menor. Então, se você bota um óculos escuro, que não é bom, de boa qualidade, vai escurecer, a pupila vai aumentar e como ele não vai bloquear, vai passar mais ultravioleta. Com tudo isso, o jeito é fugir do sol? Há especialistas indicando o banho de sol por causa de uma certa substância que temos no corpo, a vitamina D. É o sol que vai dar o gatilho para ela ser produzida. Ela está ali como se fosse adormecida e aí a radiação chega ali e estimula que ela seja produzida. Até parece que as crianças sabem que a vitamina que promove a absorção do cálcio dos ossos, prevenindo o raquitismo e a osteoporose, que está associada à cura de alguns tipos de câncer e até à proteção contra o diabetes, está agindo no sol. Eles esperam pela hora do contato com as plantinhas e também com as brincadeiras. Eu gosto de pular corda, de brincar no pátio. Costuma brincar, jogar bola, brincar no pátio. Sim. Nós temos esse horário de pátio como rotina, tanto de manhã quanto de tarde. A maioria das crianças são de apartamento, então vem na escola também, uma das coisas boas, vir para o pátio, brincar, tomar sol sempre com cuidado do protetor solar. Antes das 10 ou depois das 4 da tarde, seria um horário mais permitido para pegar o sol e para ter essa produção de vitamina D, né? Mas os dermatologistas acabam avaliando caso a caso e indicando o uso de filtro solar. Pois fazer da obrigação um hábito pode ser o caminho para aproveitar os benefícios do sol sem expor-se aos riscos. Ele é muito quente. E é forte assim? É, para usar chinelo. O que é isso aí que a prof está passando em vocês? É um protetor solar. É um protetor solar. E para que a gente usa isso? Para proteger do quê? Para proteger da praia. Como tudo na vida, é o equilíbrio. Esse que é o difícil das pessoas chegarem, né? Em tudo é o equilíbrio. É saber até onde pode ir e até onde não pode ir. E aí Legenda Adriana Zanotto